Olá pessoal, eu aqui de volta para contar mais parte da história. Vocês que estão me seguindo aí, dê um joinha, deixe o seu like aí e se inscreva no canal para ouvir a minha história. Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal O Jovem Sonhador. E hoje eu quero falar de três dicas importantes para você realizar os seus sonhos profissionalmente. Você que quer escalar numa carreira, no profissionalismo, né? Eu quero falar de três dicas importantíssimas para você. Primeira dica, você precisa saber qual é o seu maior inimigo. Você precisa descobrir qual é o seu maior inimigo. Porque você descobrindo qual é o seu maior inimigo, você tem grande chance de vencê-lo ele. E eu quero te dizer agora quem é o teu maior inimigo. Sabe, o teu maior inimigo é o teu eu. O teu próprio eu é o seu maior inimigo. Você precisa se conhecer melhor. Você precisa vencer o seu eu. Você precisa se descobrir. Muitas vezes, os nossos próprios pensamentos, eles nos levam à ilusão, ao engano. É necessário filtrar os nossos pensamentos, os nossos desejos e a nossa ansiedade. É necessário você sempre vencer o seu eu com aquilo que você entende que é melhor para você. Você vai fechar um negócio. Você vai fazer uma construção. Então, você precisa sentar, pensar, planejar, escrever no papel, fazer cálculos. Procurar aquilo que é a melhor forma para agir dentro destes planos seus. Para você chegar a uma conclusão. Qual é a melhor forma de você aplicar. Quando eu falo que o inimigo, o maior inimigo seu, é o seu próprio eu. Estou falando também de uma questão de cultura. Daquilo que você aprendeu lá atrás com as suas raízes. Que você não quer abrir mão disso. Mesmo que você precise fazer umas economias. Mesmo que você precise parar um pouco. O eu acaba atrapalhando os seus planos. Às vezes, para você ser feliz em uma coisa, para ter sucesso em uma escolha. Você precisa abrir mão de muitas coisas. É necessário vencer o seu eu. As dúvidas que bailam na sua mente. A timidez. A falta de fé, a falta de coragem, de ânimo, de alegria. Você precisa ser uma pessoa espontânea. Muitas vezes, é preciso ser uma pessoa aberta às pessoas. Comunicativa, prestativa. Cuide do seu eu. Procure descobrir você mesmo. E melhore o seu comportamento. A sua forma de ser. A forma que você raciocina. A forma que você vê as coisas. A segunda dica. O medo. Vença o seu medo. O seu medo pode ser o freio maior da sua vida. É necessário respeitar um pouco do seu medo. O medo é o freio. De algumas coisas. Que poderia te levar ao abismo. A frustração. Mas usando exageradamente. Você não vai chegar a lugar nenhum. Porque o medo de perder. Tira a vontade de ganhar. Te dá desânimo. Te confronta. Te coloca dúvida. Te faz recuar. Voltar atrás. E o segredo de sucesso é vencer o seu medo. Você descobre o seu eu. Vence o seu eu. Que é o seu maior inimigo. Vencendo o seu eu. Você vai ter facilidade de vencer o seu medo. Porque o seu medo também é um grande vilão. É um grande inimigo dos seus negócios. Dos seus planos. Dos seus projetos. Das suas vontades de vencer. Do seu sonho. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de sonhar. Pode sonhar grande. Pode sonhar grande. Porque o sonho é o segredo também do sucesso. Coloque numa planilha os seus sonhos. Estude ele a melhor forma possível de você executá-lo. A terceira dica é. Descubra o seu valor. O seu potencial. A sua qualidade. Procure a fazer aquilo que você mais gosta. Que você muito sabe. Procure ser uma pessoa mais objetiva. Mais concreta. Mais firme. Ativa. Esperta. Comunicativa. Entusiasmada. Que acredite nos seus pensamentos. Porque agora você venceu o seu eu. Venceu o seu medo. E agora você está caminhando em busca do sucesso. Você está escalando. Descubra o valor da vida. Descubra o valor que você tem. Você tem valor. Você tem um grande valor. Você é um ser pensante. Você é um ser capaz de fazer qualquer coisa que você deseja, almeja fazer. É só você se preparar. Você treinar suas habilidades. Você se executar cada vez mais naquilo que você mais sabe fazer. Acreditar. Não duvidar. Seguir em frente. Olhar as pessoas ao seu lado. Respeitosamente. Amando o seu próximo como a si mesmo. E amando a Deus sobre todas as coisas. Dê valor ao pouco. Porque quem dá valor ao pouco. Ao muito chegará. Porque ao muito ele merece. Por ter dado valor ao pouco. Deus abre as portas. Para você. Do sucesso. Da prosperidade. E assim, amigo. Você descobrindo essas três coisas. É segredo para o sucesso. Você vai crescer. Você vai prosperar. Amigo, quando eu tinha 20 anos de idade. Eu queria descobrir a minha pessoa. Eu saí de casa. Para conhecer o mundo. Para descobrir. Para explorar. Primeiro. Eu comecei a buscar coisas. Que eu. É. Desejava fazer. Mas o meu eu. Me embarrou de muitas coisas. Eu acabei descobrindo. Que o meu eu. Era o maior inimigo. Porque eu queria aquilo. Que o povo. Queria. Que a maioria queria. Eu acabei descobrindo. Que não é assim. Não é aquilo. Que a maioria quer. É aquilo. Que você tem talento para fazer. É aquilo que você mais sabe. Que você mais gosta de fazer. E o meu eu. A minha vaidade. O meu orgulho. E a minha negatividade. Às vezes me atrapalhava muito. Quando pensava em fazer. Tomar uma decisão. Em fazer. Um curso. Seguindo uma carreira profissional. O meu eu já dizia. Não. Eu não vou conseguir. Seguir. Aquilo já abalava as estruturas. E. Já me. Dava um nó na minha mente. Já me colocava uma dúvida. Já me fazia. Perder até a vontade. De seguir em frente. Muitas vezes. Muitas vezes. Acontecia o contrário. Eu falava. Nada. Isso é mole para mim. Eu consigo sim. E não me preparava. Não me precavia antes. Também. Acabava saindo frustrado. Ou não ter preparamento. Ou não. É. examinar. Procurar saber. Estudar a causa. Direitinho. Para saber. Como seria. A melhor estratégia. A melhor forma. De executar. Aquele plano. Aquele projeto. Aquele sonho. E muitas vezes. A vaidade. E o orgulho. Também. Me fazia sair frustrado. Diante de uma situação. Mas quando tu fiz um autoexame de mim mesmo. Fui descobrindo o que mais me atrapalhava. Realmente era o meu eu. As minhas dúvidas. O meu medo. A minha vaidade. O meu orgulho. E a minha negatividade. Eu tive que controlar tudo isso. Para descobrir a melhor forma. De agir. De enfrentar a vida como ela é. O medo por muitas vezes. Me fez barrar também. Primeira coisa que decidia fazer. Foi tirar a carta de motorista. Quando me tornei maior de idade. Mas o medo me embrecava. O medo me deixava trêmulo. Quando eu venci aquele medo. Eu consegui tirar a carta de motorista. E depois descobri o meu potencial. Me atrapalhava de ser a pessoa que eu sou. Eu venci o medo. E escalei. E consegui objetivos grandes na minha vida. Quando eu aprendi a dirigir. Quando eu tirei minha CNH. Tive que vencer o medo mais uma vez. Dirigi no trânsito. Na cidade grande. Na metrópolis. Na cidade de Santo André. Na capital. De São Paulo. No meio do trânsito. Marginal do Tietê. Marginal do Penha. Rádio Oeste. Fui perdendo medo. E fui conhecendo. O segredo do viver. É acreditar. É não ter dúvida. É vencer o seu eu. E o seu medo. E seguir em frente. Que você é capaz. Eu descobri o meu eu. Eu perdi o medo. E descobri que sou capaz de fazer as coisas. Também se eu me preparar. Se eu treinar as minhas habilidades. Se eu fazer um autoexame sobre mim. Eu sou capaz de vencer qualquer situação. Qualquer barreira. Descobri o meu valor. Descobrir o seu valor é muito importante. Depois que eu descobri o valor. Foi que eu passei a entender. Muitas vezes a gente se julga tão pequeno. Se julga tão coitado. E fica reclamando. É. Do lugar em que nasceu. Fica reclamando. Dos problemas da sua cidade. É. Do seu prefeito. Fica reclamando do governador. Do presidente. Fica achando culpa em todo mundo. Mas você. Não descobre o seu valor. O seu potencial. E fica preso. A qualquer coisa. Olha amigo. Seu boi. Conhecesse a força que ele tem. Ele não ficaria preso. A uma cordinha fina. Quantas vezes. Eu já vi. Acredito que você já viu também. Um elefante. Amarrado a uma corda. Preso. A uma cadeira plástica. Um cavalo. Forte. Robusto. Sendo dominado. Pelo uma criança. Se ele descobrisse a força que tem. Do que ele é capaz. Ele não seria dominado por uma criança. Quando você descobrir o seu eu. Você venceu o seu eu. O seu maior inimigo. Quando você venceu o seu medo. E quando você descobrir o seu valor. O seu potencial. É sucesso amigo. Vai para cima. Acredita. Vai dar certo. Eu estou nesta luta. Estou caminhando. Eu venci essas barreiras. Estou caminhando. Estou gostando dessa descoberta. É bom. É maravilhoso. Siga essas dicas. É o segredo do sucesso. Para você. Eu quero encerrar o vídeo. Por aqui. Hoje. Fica essas dicas. Para você. Acredite. Vai para cima. Vença o seu maior inimigo. Que é o seu eu. O seu medo. Descubra. O seu valor. E você. Vai escalar. Vai fazer sucesso. Um joinha para vocês. Deus abençoe. Continue aí. Assistindo. Os vídeos. Do Jovem Sanhador. Tchau. Martão. O que é aí Martão? Eu estou esperando a minha vez. Vai chegar a minha hora. Eu apedico. Eu estou esperando a minha vez. 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 Eu estou esperando a minha vez.